Campeão brasileiro da Série B e campeão paulista com o Corinthians, ele ainda foi campeão uruguaio, tricampeão amapaense, campeão amazonense, campeão brasiliense e o que ele jogou em 2007 no Náutico foi uma barbaridade, barbaridade que fez diversos clubes brigarem pela sua contratação. Mas afinal, por onde anda a costa? Ele se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, calma lá, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Alberto Martim Acosta Martínez, mais conhecido apenas como Acosta, nasceu em Montevideo, no Uruguai, em janeiro de 77. Filho do volante Juan Alberto Acosta, que chegou a jogar no Real Madrid, o Acosta iniciou sua carreira no Defensor Sporting em 94. Em 97, ele foi para o Platense e no ano seguinte, ele passou no Serrito, onde jogou muito bem e conquistou o campeonato uruguaio da segunda divisão em 2003. Em 2005, ele se transferiu então para o Penharol, onde conquistou a Copa Montevideo em 2006. No início de 2007, o Acosta então se mudou para o Náutico, onde transformou-se em grande ídolo. Depois de marcar alguns gols no campeonato pernambucano do mesmo ano, ele se destacou demais no campeonato brasileiro da Série A. O cara cravou 19 gols e só ficou atrás mesmo do Josiel, do Paraná, que marcou 20 gols naquele campeonato. Bom, inclusive tem o vídeo do Josiel aqui também no canal para você conferir e ver como esse também guardava muitos gols. Em vista disso, então, ele foi indicado e venceu como o melhor atacante do campeonato, junto do Josiel, para a bola de prata da revista Placar e para a premiação oficial da CBF. Também no Náutico, o Acosta ganhou o apelido de Lula Molusco, dos torcedores e da imprensa pernambucana, por ele ser muito parecido com o personagem do desenho animado Bob Esponja. Mas isso aí, o Lula Molusco leva na boa, o Acosta. A identificação com o clube Alvihul, claro, foi tanta, que em 2018, a comentar a sua passagem pelo Náutico, ele disse em entrevista ao jornal Comércio que Eu ganhei a bola de prata e de melhor atacante pela CBF, mas eu trocaria tudo para ser campeão pelo Náutico. Me identifiquei. Bom, mas a torcida é sempre clara em dizer que nem precisa de título, ele é considerado ídolo sim. Por tudo que ele fez naquele campeonato e, claro, pelo carinho que ele sempre demonstrou ao Náutico. Bom, e tudo que ele fez naquele campeonato chamou a atenção de outros grandes clubes do Brasil. Inclusive, o Acosta garante que até o esporte, mas ele disse não ao esporte por ser um rival do Náutico. Ele recebeu sondagem de Santos, Cruzeiro, Fluminense e São Paulo e, entre tantos outros, mas ele escolheu o Corinthians. Bom, o time pelo qual ele disputou, inclusive, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2008. E detalhe, o Acosta foi camisa 10 do Corinthians, olha o respeito aí, viu? Bom, a coisa é que depois do que ele jogou no Náutico, o Acosta chegou no timão com muitas expectativas para que ele apresentasse o melhor futebol possível. E, em um começo difícil, acabou fazendo o Acosta ir para o banco. Ele, enfim, até foi bem no Coringão. Em 39 jogos, ele marcou 9 gols, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2008, campeão brasileiro da Série B, foi campeão paulista em 2009, mas toda a passagem dele no timão acabou se complicando por conta de uma lesão que ele teve na tíbia que foi bem séria. Com isso, ele acabou perdendo um pouco de espaço, já que quando ele voltou ao time, o Mano Menezes já estava mais ou menos com o elenco fechado e o Corinthians tinha contratado alguns atacantes de peso ali para a posição, como o Souza, Jorge Henrique e, principalmente, claro, o homem, Ronaldo. Bom, fato é que o Acosta não conseguiu ser utilizado ali pelo técnico Mano Menezes e, sem chance de atuar, ele pediu ao clube que o liberasse para que ele pudesse jogar. E foi assim que o Corinthians liberou ele ao Náutico. Bom, isso foi bem engraçado, porque o Acosta foi meio que para lá e para cá e vai e volta. Bom, ele foi para o Náutico, voltou ao Timão, depois retornou ao Náutico e, como o time tinha caído já para a Série B, ele voltou para ficar no Corinthians até encerrar o seu contrato. Depois disso, o Acosta passou por diversos clubes brasileiros, sendo ainda tricampeão amapaense, campeão amazonense, campeão brasiliense e, hoje, o Acosta, com 44 anos, o seu último clube foi o capital. E adivinha quando? Dezembro de 2021, meu amigo. Não é brincadeira. Apesar dessa idade, o Acosta continua deitando o cabelo pelos gramados. Como diz ele, fala baixo porque a parede tem ouvido e quem tem que correr é a bola, meu amigo. Sempre ativo nas redes sociais e, com bom humor, o Acosta segue por aí jogando muita bola. E se você quiser ouvir mais histórias diretamente do Acosta, faz o seguinte, clica nesse link aqui porque a gente entrevistou o Acosta e está disponível já para você aqui no canal a entrevista com o Acosta, mas ó, fala baixo, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e o seu comentário sobre esse grande craque do Brasileirão.